Atenção amante de plantas, está acontecendo na Casa do Artesão, aqui em Três Lagoas, a exposição de Orquídeas e Rosa do Deserto, um evento que promete encantar quem aprecia a natureza e com grande variedade de espécies e que cabem em todos os bolsos. Juliana Amaral, apaixonada por plantas, não perdeu a oportunidade de conferir de perto a exposição. Eu sempre compro Orquídea e Rosa do Deserto, amo plantas. Tem bastante em casa? Vixe, muitas. Tem cuidado especial aí para a Orquídea? Não, a Orquídea eu estou aprendendo agora, mas Rosa do Deserto eu já sei. Deixa a casa mais bonita? Ai, com certeza. Totalmente diferente, né? Assim como a Juliana, a aposentada Creuza Martins também fez questão de participar e já garantiu algumas Orquídeas e uma bela Rosa do Deserto. Eu vim comprar Orquídea e Rosa do Deserto. Gosto? Gosto, amo plantas. Tem muitas em casa? Tem um pouco, até bastante. Dá muito trabalho para cuidar dessas plantas ou não? Não, não dá não. Você não sabe como cultivar certinho a Orquídea? A Orquídea, estou aprendendo também. A dona de casa, Maria das Graças, também aproveitou para ampliar a sua coleção e levou algumas plantinhas para casa. Nós viemos ver a Rosa do Deserto. Você gosta? Gosto. Tem plantas em casa? Sim. Sabe como cuidar tudo certinho da Orquídea, Roda do Deserto? Mais ou menos, mas sei. A exposição que começou nesta quinta-feira vai até esta sexta-feira, às 18h, aqui na Casa do Artesão, que funciona na circular da Lagoa Maior, na Avenida Aldair Rosa de Oliveira, em frente à Lagoa Maior. O evento é promovido pelo Orquidário Santa Ana, da cidade de Mirandópolis, em parceria com a Associação Costa Leste de Artesãos de Mato Grosso do Sul, a Clames. A exposição traz mais de 100 espécies de orquídeas, rosas do deserto, substratos, adubos nacionais e importados, entre outros itens para quem cultiva plantas. O responsável pela exposição, Donizete Aparecido, destaca a diversidade de plantas presentes no evento, que tem encantado o público e oferecido opções para todos os gostos. A gente tem catleias, catleias espécie, dendróbios, tem muda a partir de 15 reais, tem bastante espécie, rosa do deserto. Qual é que tem mais procura, mais saída? São as catleias, as catleias tem bastante saída, o pessoal mais procura. Em relação às orquídeas, tem todo um cuidado especial? Sim, o que a gente fala é para não dar muita água, água controlada, a cada três dias, dois dias, não dá todos os dias, e fazer uma adubação também. Os preços variam desde 15 até? De 15 até 65, tem plantas ali espécies mais formadas de 350, mas tem todos os valores, 40, 30, para todos os bolsos. Para Aline Araújo, presidente da Casa do Artesão, o evento não só atrai os amantes de plantas, mas também aproxima o público dos produtos artesanais da região. Sim, muitas pessoas que é cliente do Donizete, quando chega aqui fala, nossa, eu não conhecia o espaço, porque agora ele está totalmente mudado, né? A gente fez muitas melhorias aqui. E traz um público aqui para casa que é diversificado, que às vezes não vem por outros motivos, mas quando tem a Feira da Orquídea sempre vem. E o interessante é que o Doni, além de trazer toda a exposição, ele também faz um sorteio. Todos que compram aqui, amanhã ele faz um sorteio de uma orquídea. A exposição de orquídeas e rosas do deserto segue aberta ao público na Casa do Artesão de Três Lagoas e a expectativa é de que muitos amantes da natureza ainda passem por lá para garantir uma planta especial. Se você é fã de plantas e quer um toque verde na sua casa, não perca essa oportunidade.